Meu filho, saiba que você é amado e valorizado por mim. Eu estou sempre ao seu lado, guiando e protegendo em todos os momentos. Confie em mim e acredite que você é capaz de superar qualquer desafio que surgir em seu caminho, pois eu lhe dei a força e a coragem para enfrentá-los. Não se preocupe com o futuro, pois eu já planejei tudo para você. Basta confiar em mim e seguir o caminho que eu tracei para a sua vida. Eu o abençoo e o amo profundamente. Meu amado filho, eu quero que você saiba que eu o amo incondicionalmente. Eu vejo cada detalhe de sua vida e estou sempre presente para guiá-lo e apoiá-lo em cada passo que der. Saiba que, independentemente do que você esteja passando neste momento, eu estou ao seu lado e nunca o deixarei. Confie em mim e entregue suas preocupações em minhas mãos, pois eu sou o seu refúgio seguro. Lembre-se sempre que você é um ser especial e único, criado a minha imagem e semelhança. Eu o abençoo com todo o meu amor e peço que você siga o caminho da verdade e da bondade, pois eu estarei sempre lá para lhe mostrar a luz e a paz. Amo você!